A sobrar ao luar, a pensar que é no fundo a densidade em ti A sobrar no mular, a sacar que no fundo tem a cidade em mim E vi que em vinte evitou a minha vida Quem fica, fica vitalício, então fica Leva tudo de mim, eu não conforto agora Juro que fico aqui, e o teu forte ignora Continuo no caminho, porque dizes que é amor Eu sei que estou sozinho, quando esse amor está fora Então eu já não sei, o que posso fazer Deixa-me ficar bem, no nosso planeta Eu vou ficar na mãe, a construir a cerca Pode ser cá, e o teu ser mãe dá-me a tossir Eu a fugir da fama Da fama Eu a fugir da fama Da fama Eu a fugir da fama Leva tudo de mim, eu não conforto agora Juro que fico aqui, e o teu forte ignora Continuo no caminho, porque dizes que é amor Eu sei que estou sozinho, quando esse amor está fora Não sei quem acredita Eu ao pica, mas hei de virar o mundo por nós Virei-me fazer guita Já a buchita, para largar essa praia e ir para a foz Já não há quem medita E eu medita, respiração para te cortar a voz Não vou ser quem imita E em mim dar o step de ouvir e virar só Leva tudo de mim, eu não conforto agora Juro que fico aqui, e o teu forte ignora Continuo no caminho, porque dizes que é amor Eu sei que estou sozinho, quando esse amor está fora Da fama Eu a fugir da fama Da fama Eu a fugir da fama Eu a fugir da fama